E aí galera, queda livre paraquenismo aqui em Boituva Acabei de conhecer mais alguém que quer se jogar do avião a 200 km por hora É de Recife, mas está em São Paulo, meu amigo Ricardo Vamos conhecer o cara aqui, ele está aqui junto com a família Olha ele aí, e aí caro, tudo bem meu jovem? Adrenalina Pronto para curtir essa adrenalina? Pronto O que você veio aprontar aqui em Boituva? Adrenalina, emoção Se jogar do avião a 200 km por hora? Jogar e ver o que acontece Bom, eu sou o Zaquinha e eu vou levar você para curtir esse voo de paraquedas Primeira vez De várias Aêêêê, Ricardo Chegou a hora Hora do rock and roll E aí, preparado? A hora Vamos, vamos Vamos Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.